Em 14 processos, 48.500, 26.70, 2014 e 60. Resultado da audiência pública número 29 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão da metodologia de definição dos limites para os indicadores DEC, FEC e das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia. Diretor relator, doutor Rive Barros. Dia atual para os indicadores de continuidade DEC e FEC foi estabelecida em 2011, após ampla discussão com a sociedade nas consultas públicas 043-2009 e 008-2010 e na audiência pública 046-2010, está descrita em detalhes na nota técnica 021-2011 da SRD. A referida metodologia foi aplicada a todas as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no terceiro ciclo de revisão tarifária. O item 34 da Agenda Regulatória Indicativa da ANEL para o BN 2014-2015, aprovada pela Portaria 2.966-2013, consta a previsão para a proposição de regulamentos sobre continuidade do fornecimento para as concessionárias de distribuição de energia elétrica. A agenda definiu a abertura de audiência pública ou consulta pública no primeiro semestre de 2014. Em junho de 2014, a SRD publicou a nota técnica 059, a qual apresentou proposta de aprimoramento da metodologia de definição dos limites de continuidade da distribuidora. O processo foi distribuído à minha relatoria em 9 de 6 de 2014 e a proposta foi submetida à avaliação da sociedade por meio da audiência pública nº 029, realizada no período de 27 de junho a 10 de setembro de 2014. A SRD avaliou as contribuições apresentadas na audiência pública e publicou a proposta de aperfeiçoamento na metodologia por meio da nota técnica 0102-2014, em 3 de dezembro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de alteração dos módulos 6 e 8 do PRODIST, que diz respeito à revisão das metodologias dos limites de DECFEC das distribuidoras. Matéria do âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, 19 da Lei 9427, submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427. Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Por favor, eu solicito a SRD fazer uma apresentação técnica. Boa tarde a todos. Então, vou passar brevemente sobre o tema aqui da audiência. Então, só para contextualizar, um breve relato aqui da metodologia de definição dos limites de DECFEC das distribuidoras. Inicialmente, a gente divide as distribuidoras em conjuntos de unidades consumidoras. Então, o Brasil hoje tem cerca de 3 mil conjuntos. Nós recebemos os dados desses conjuntos, tanto do desempenho DECFEC, como também dos atributos, que são as características desses conjuntos, que são utilizadas para comparação entre eles. Então, a SRD seleciona um conjunto de atributos e realiza uma análise de clusterização para comparação dos conjuntos. Então, cada conjunto é comparado com aqueles conjuntos que são mais semelhantes a ele, com relação àqueles atributos escolhidos. E uma vez comparados os conjuntos, os desempenhos são analisados e os limites são definidos com base no desempenho dos melhores conjuntos. Então, no caso, se um conjunto em análise tem um limite vigente que está acima de uma determinada referência na comparação, que no caso o anel define o percentil 20 dos desempenhos como referência, então se o conjunto tem o limite atual acima, então é estabelecida uma trajetória de redução gradual para que esse conjunto chegue até o limite objetivo. Então, as propostas que foram colocadas em audiência para a alteração dessa metodologia, o primeiro item ali é o principal, que trata dos atributos propriamente ditos. Atualmente a ANEL utiliza 13 atributos, que foram selecionados em 2011, e são basicamente atributos elétricos dos conjuntos. No entanto, como a ANEL desenvolveu o Sistema de Formação Geográfico Regulatória, o SIG-R, foi possível realizar um novo estudo e obter diversas variáveis desse sistema geográfico. E também utilizamos outras bases georreferenciadas públicas e também bases disponíveis na ANEL. Então, no caso, nós conseguimos obter um leque muito grande de atributos, foram 146 atributos para cada conjunto, em comparação ao estudo feito em 2011, nós tínhamos cerca de 30 e poucos atributos. Então, isso possibilita a obtenção de variáveis como chuva, estradas, vegetação, características que antes não tínhamos e que são muito importantes para a qualidade do serviço. E aí, outros pontos que foram colocados como aprimoramentos na metodologia, são questões que eram tratadas pela ANEL, nos processos específicos das distribuidoras, mas para dar mais transparência ao processo, decidimos criar critérios objetivos para esses pontos. Então, criou-se ali um critério matemático para classificação de áreas de baixa e alta densidade, esse critério é utilizado para extração dos atributos. Antes não tinha um critério, então a distribuidora fazia isso conforme ela entendia ser mais razoável. Criamos um critério matemático para tratamento de limites de conjuntos heterogêneos, que são conjuntos que, no método de classificação, vamos dizer assim, a distância dele para os outros conjuntos que são comparados com ele, é uma distância acima de um limiar que nós consideramos adequado. Então, para esse caso, vamos dizer assim, o conjunto não está bem classificado, ele não encontra conjuntos com características próximas às dele. Aí, nesse caso, era dado um tratamento particular para esses conjuntos, mas estamos desenvolvendo um critério matemático para isso. Outra questão é o suprimento dos conjuntos, uma vez que nossos limites de DECFEC consideram o suprimento também, então essa é uma questão relevante. Um conjunto pode ter uma participação do suprimento no seu indicador muito maior do que o dos conjuntos com os quais ele está sendo comparado. Então, para isso também está sendo dado um tratamento. E, por fim, há alguns conjuntos que a metodologia define trajetórias de redução muito intensas. São conjuntos que, por alguma razão, têm um limite dele, ou seja, por alguma particularidade, têm um limite bastante distante do percentil 20, do limite objetivo, então a trajetória que é estabelecida pelo método, muitas vezes, não é factível. Então, para esses conjuntos está sendo dado um tratamento. Então, só citar aqui as principais contribuições que foram colocadas na audiência. Primeiramente, no método estatístico que nós utilizamos para a seleção dos atributos, algumas contribuições, várias, colocaram que era interessante alterar esse método, e nós acatamos. Então, primeiramente fizemos um método com três passos ali, estatístico, clusterização de variáveis, análise fatorial e análise de regressão. E, pelas contribuições, nos foi sugerido usar apenas análise de correlações e análise de regressão, o que, de fato, melhorou o resultado do método. Então, nós acatamos essa contribuição. Outra é a utilização de atributos distintos para DEC e FEC. Então, até hoje, a NEL sempre utilizou as mesmas variáveis, tanto para classificar os conjuntos com relação ao DEC, quanto para o FEC. E, na análise que fizemos, uma análise de regressão individualizada para cada atributo, mostrou-se mais adequada a utilização de variáveis distintas. Também foi uma contribuição que foi aceita. Outra contribuição foi a avaliação de atributos socioeconômicos. Nós fizemos esse estudo também, verificamos que os resultados eram bons, mas não eram muito superiores aos atributos que nós já tínhamos utilizados na AP. Então, como esses atributos têm uma atualização, uma taxa de atualização um pouco baixa, a maioria deles é atualizada apenas no censo do IBGE, então decidimos por não utilizar esses atributos socioeconômicos. Outra contribuição foi que nós fizéssemos um critério matemático para tratamento dos limites dos conjuntos heterogêneos por faixa de densidade dos conjuntos. Tentamos, avaliamos essa contribuição, mas entendemos que o melhor era manter o critério como estava, sem diferenciar as faixas de densidade dos conjuntos. E por fim, a última contribuição que foi aceita foi a modificação do limiar considerado, no caso dos conjuntos com participação elevada do suprimento nos indicadores. Então, aqui é só citar as alterações resultantes das contribuições da audiência. Os atributos foram alterados devido a termos modificado o método de seleção dos atributos. Então, antes tínhamos sete atributos na audiência, passamos a ter seis após análise, sendo que um deles é distinto para o DEC e o FEC. Então, eles têm cinco atributos em comum e um atributo distinto. E também a questão do suprimento foi avaliada. Na audiência pública, a proposta era de que só seriam analisados como casos críticos de suprimento conjuntos que tivessem participação de 50% do suprimento no limite de DEC e FEC. Com base nas contribuições e análises que realizamos, verificamos que esse critério estava muito restritivo. Então, nós fizemos uma nova análise, consideramos todos os conjuntos do Brasil no período de 2011 a 2013 e avaliamos o suprimento de cada um. E aí pegamos o percentil 90% dos desempenhos, vamos dizer, os 10% piores suprimentos, e consideramos esse valor para a definição de um MA para a flexibilização do limite do conjunto. Então, o valor ficou em 9% para o DEC e 15% para o FEC. Obrigado. Obrigado, Davi, pela excelente apresentação. Isso, depois dessa apresentação, o nosso voto estaria facilitado. Eu acho que a leitura seria uma repetição do que foi apresentado, porque aí foi definido o conceito e os critérios que foram utilizados. Eu destacaria apenas os agentes e empresas e associações que enviaram as contribuições, GRID, Abrace, Abrade, AS Eletropal, Celeste, Celpa, Semig, Damon, EDP, Electro, Endesa Brasil, Light, Energia, Nova Palma Energia e o Grupo CPFL. E, em seguida, eu vou, se me permitem, direto ao dispositivo, porque todo o contexto já foi apresentado nessa apresentação técnica. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.002670, de 2014, de 60, voto pela aprovação da resolução normativa na forma da minuta em anexo, a qual aprova a revisão 9 do módulo 6 e a revisão 6 do módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional, PRODIST, os quais entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2015. É o voto. Em discussão? Eu acho que aqui, realmente, aperfeiçoamentos importantes, né, eu acho que foi um bom avanço aqui nessa trajetória, né, que já vem de longa data nesse aperfeiçoamento, muito bom o trabalho. Paraventos. Em votação? Com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator e proclama, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa, a qual aprova a revisão 9 do módulo 6 e a revisão 6 do módulo 8 procedimento de distribuição de energia elétrica nacional, PRODIST, os quais entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Próximo 8.